Olá pessoal, antes de mais nada, deixa eu dizer para vocês a pretensão que nós temos nesse estudo de limites derivados e integrais. Aqui o que nós vamos fazer, nós não temos a pretensão de fazer nenhum curso formal para a área de matemática, para uma pós-graduação, nada disso. A ideia aqui é que você aprenda a calcular um limite, fazer uma derivada, fazer uma integral para os concursos que aparecem aí, esse conteúdo, que são os concursos das escolas militares. Então, perdoe a nossa limitação e nós vamos tentar fazer o melhor possível. Bom, quando você tem uma função, por exemplo, imagine a função f de x igual a x menos 2. Ora, nós sabemos que essa função é uma função afim. É a função afim. É a função da forma a x mais b. Ora, o gráfico de uma função afim, nós aprendemos também que toda função afim, ela tem para gráfico uma reta. E que para eu traçar uma reta, eu sei lá da geometria que eu preciso ter apenas o quê? Dois pontos lá da geometria plana, da geometria opidiana, eu aprendi que por dois pontos passa o quê? Uma e somente uma reta. Muito bem, então, para traçar o gráfico dessa função, é suficiente que eu conheça dois pontos, dois valores dessa função. Um valor bom seria o valor x igual a 2. Por quê? Porque para x igual a 2, eu sei que ao substituir, eu vou encontrar uma imagem, eu vou encontrar um f de 2, que vai ser igual a 2 menos 2. Portanto, f de 2 é 0. Logo, um ponto dessa minha reta, desse gráfico, é o ponto de coordenadas 2 e 0. Ora, um outro ponto, um outro valor bom, seria o valor 0, né? para o f de x, para o y. Ou seja, quando eu faço x igual a 0, vou fazer um x igual a 0. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um f de 0, sendo igual a 0 menos 2. Ou seja, menos 2. Logo, o gráfico vai passar por esse ponto aqui também. Por esses dois pontos, ponto de coordenadas 2 e 0. e o ponto de coordenadas 0, menos 2, você pode traçar o gráfico da função que você deseja. que é o gráfico dessa função afim. f de x igual a x menos 2. Ora, até aí nenhuma novidade. Tudo isso aí vocês conhecem, tudo isso vocês viram, né? Nós conhecemos bem. A minha reta está completamente torta aí, tá? Mas, deu para perceber que a intenção era de uma reta. bom, então, qual é a ideia que a gente quer? Qual é a ideia que nós queremos transmitir para vocês? A ideia de limite, limite é uma ideia de proximidade, de vizinhança, de intervalo. por exemplo, é, eu sei que esse ponto aqui, hã? eu sei que esse ponto aqui, o x vale 1. Então, por exemplo, o que vai acontecer com a minha função quando eu estou próximo a 1? A ideia de limite é exatamente isso. é a ideia de proximidade, é a ideia de vizinhança. O que que acontece com a minha função quando o meu x está perto de 1? O que que acontece com ela, com a minha função, com a imagem, com f de x? Esse é o conceito intuitivo de limite. hã? Eu posso ter valores de x que se aproximam de 1 por valores maiores que 1, ou posso me aproximar de x por valores inferiores a 1. Hã? Quando eu venho por valores superiores a 1, eu digo que o meu limite está tendendo pela direita, está se aproximando pela direita. Quando eu venho com valores inferiores a 1, eu digo que o limite está se aproximando, está tendendo a 1 pela esquerda. eu vou representar assim, ó, limite do f de x quando esse meu x tende a 1 pela direita por valores superiores a 1. mas perto de quem? Perto de 1. Hã? Bem perto de 1. Então, por exemplo, eu poderia pegar para x vamos dizer o valor o quê? Superior a 1. 1,2. Eu estou perto de 1? Estou. Estou perto de 1. Valores superiores a 1? Sim. Valores superiores a 1. Para quanto está indo a imagem? A imagem está se aproximando de quem? Vamos ver. Vamos calcular esse f de 1,2. Ora, substituindo a função eu vou ter 1,2 menos 2. Hã? Isso vai dar quanto? Isso vai dar um valor negativo. menos 0,10. Menos 0,8. Eu estou vindo por valores o quê? Superiores a quem? A x. Maiores do que 1. Entendendo pela direita. Se eu pegar um valor mais perto de 1, por exemplo, 1,1. Quem seria a imagem dessa função? Nesse ponto 1,1. Seria 1,1 menos 2. Isso daria menos 0, o quê? 0,9. Ora, eu posso fazer com que esse meu x fique tão perto de 1 quanto eu desejava. Veja, eu peguei 1,2 deu menos 0,8. Eu peguei 1,1 mais perto de 1. Deu menos 0,9. Se eu pegar um valor ainda mais próximo, valor 1,01. Estou mais perto de 1, né? Estou mais próximo de 1. A minha imagem vai ficar sendo 1,01 menos 2. Vai ficar isso vai dar menos 0,99. Tá? Então, você está vendo que a medida que você está se aproximando de 1 pela direita a imagem está se aproximando de um valor também, ó. Menos 0,8 menos 0,9 menos 0,99. Ela está ficando próxima a quem? Próxima ao valor menos 1. Certo? Então, eu digo que o limite da função f de x quando x tende para 1 pela direita é igual a quem? É igual a menos 1. Quer dizer, a ideia de limite é uma ideia de vizinhança, de aproximação, de intervalo. Tá? Agora, eu posso fazer o x tender a 1 pela esquerda por valores o quê? Inferiores a 1. Então, a gente representa isso da seguinte maneira, x tende a 1 pela esquerda. Veja bem, esse 1 menos não significa que o valor é negativo. Não é isso. Significa que eu estou me aproximando do 1 por valores que são inferiores a quem? Inferiores a 1. Por exemplo, eu posso tomar o valor x igual a 0,8. Ele é inferior a 1. Tá? Meu x é inferior a quem? A 1. É 0,8. É próximo de 1? É. É próximo de 1. Quanto vai dar o f de 0,8? O f de 0,8 ele vai dar 0,8 menos 2. Vai dar menos 1, o quê? 1,2. Como nós falamos, esse valor 0,8 está perto de 1? Tá. Mas eu posso fazer com que ele fique mais perto ainda. Eu posso, por exemplo, pegar o 0,9. Tá? x igual a 0,9 eu estou perto de 1. Olha, quem é a imagem desse 0,9? A imagem dele é 0,9 menos 2. Menos 1,1. Tá? Eu posso ainda me aproximar mais ainda pegando 0,99 0,999. Tá? Eu posso ficar perto de 1 tanto quanto eu queira. Agora, repara que esse limite ele também tende para quem? Tende para o valor menos 1. Então, aqui eu digo que ele está tendendo por 1 por onde? Pela direita. Tá? Quer dizer, valores superiores a 1. Quando eu escrevo assim, eu digo que eu estou tendendo pelo o quê? Pela esquerda. Valores inferiores a 1. Gente, isso não significa que seja positivo nem significa que seja negativo. Tá certo? Significa que eu estou tendendo pela direita por valores superiores a quem? A 1. Eu estou me aproximando pelo lado direito do 1. Quando eu tenho 1 menos, eu estou me aproximando pelo lado o quê? Pelo lado esquerdo. O que menos importa na função, no limite da função, o que menos importa na ideia de limite é o que acontece com a função no ponto. Embora aqui, aqui, é fácil da gente perceber que para x igual a 1 a minha imagem vai ser igual a quem? A menos 1. O f de 1 basta substituir na função 1 menos 2 vai dar menos 1. Tá certo? Mas para o limite isso é o que menos importa. É o que menos vai importar. para essa função aqui, eu digo isso, que o limite da função f de x, essa função que eu peguei por exemplo, quando x tende para 1, o limite é o que? Menos 1. Esse limite pela direita e pela esquerda, ele significa os limites o que? Laterais. são os limites laterais. Quando você calcula pelo lado direito, quando você calcula pelo lado esquerdo. Tá? Nessa função aqui, nem teria muito sentido eu falar pela direita e pela esquerda. Eu acabei falando para ir adiantando. Tá? Mas a ideia de limite é exatamente essa. É uma ideia de proximidade, de vizinhança. O que acontece com a imagem? O que acontece com f de x? Quando eu estou beirando, quando eu estou na proximidade de um determinado valor. Assim como eu peguei o x igual a 1, eu poderia calcular o limite quando o x tende para 0. Ou quando o x tende para menos 2. Ou para menos 3. Tá? Depende do que a gente queira. Tá bom? Então, gente, volto a repetir. Essa não é uma aula formal de limites, não é uma aula para um curso de matemática. É uma aula para a gente ter uma ideia do que é o limite e começarmos a mexer um pouquinho com isso para que a gente possa trabalhar aí nos concursos. Tá bom? Um abraço, obrigado, até a próxima e deixe seus comentários. Seus comentários são importantíssimos. Vocês não têm ideia da importância que é o retorno de vocês para que as nossas aulas melhorem. Por exemplo, no curso de trigonometria o pessoal está bombando lá, participando geral. Espero que no curso de cálculo 1, nem é cálculo 1, esse é o início, a gente consiga o mesmo retorno. Tá bom? Um abração, até a próxima. Tchau.